Promotores e procuradores da Corregedoria Nacional estão em Santa Catarina inspecionando a atuação de todas as unidades do Ministério Público. O objetivo é fiscalizar a folha de pagamento, as condições de trabalho, a atuação dos servidores e o cumprimento das obrigações legais. A ideia também é fortalecer a instituição, que vive um momento emblemático, já que tramita no Congresso Nacional uma proposta de emenda à Constituição que pode retirar do Ministério Público o poder de conduzir investigações, como as de crime de colarinho branco, lavagem de dinheiro e corrupção, inquéritos que passariam a ser uma exclusividade da polícia. Construção de um Ministério Público forte. E para que esse Ministério Público seja forte, ele precisa ser transparente, ele precisa ser o cumpridor da lei, ele precisa ser democrático, ele precisa ser um órgão da sociedade brasileira. Legenda Adriana Zanotto